Fala, jovens do Mengoacês. Depois de duas semanas completamente vazias do ponto de vista macro, nós não tínhamos o que acompanhar. Claro que saíram dados do Brasil, Japão, Canadá, Europa. Eu sei disso. Mas de dados americanos, nós não tínhamos nada para acompanhar. Essa é uma semana diferente, com indicadores relevantes terça, quarta, quinta e sexta, que eu desejo acompanhar ao vivo junto com vocês aqui no YouTube. Então, na terça, nós acompanharemos o JOLTS. Na quarta, a primeira prévia do PIB do terceiro trimestre de 2024 dos Estados Unidos, o PIB em si não é um número tão relevante. O que é relevante dentro do PIB são os componentes do crescimento. E é isso que nós faremos na quarta-feira. Quero saber como que andam os gastos do governo, os investimentos privados, especialmente os gastos dos consumidores, que é o componente que faz os Estados Unidos crescer. É um componente que faz o Brasil crescer também. Então, o consumidor está bem, está gastando, está poupando. São dados assim, desse gênero que eu quero acompanhar. Quinta-feira, tem taxa de desemprego do Brasil, mas, principalmente, quero acompanhar pedidos iniciais por seguro-desemprego e a inflação medida pelo PCE norte-americano, que sai na quinta às nove e meia, que pode fazer preço no mercado, mas como o último CPI veio ali perto da expectativa, um pouquinho acima do consenso, não acho que esse PCE será tão ruim assim, mas, enfim, vale a pena acompanhar. E na sexta tem payroll. E na sexta tem o relatório de emprego dos Estados Unidos, composto por payroll, taxa de desemprego, participação da força de trabalho, ganho médio por hora trabalhada, que são dados que podem impactar bastante os mercados. Até porque foram esses dados aí, que nos últimos dois ou três meses, fizeram o mercado mudar de opinião várias vezes sobre o assunto recessão. Desde aquele momento que o desemprego bateu 4,3% e as contratações líquidas caíram, a economia está mal. Até a queda do desemprego para 4,1% e a recuperação das contratações. O payroll bateu 250 e tantos mil no último número. Então, são dados voláteis, infelizmente, e que fazem com que o mercado mude a opinião com bastante frequência. E isso deixa muitos investidores nervosos. Então, terça, quarta, quinta e sexta, estaria aqui no YouTube com vocês, acompanhando esses dados, que podem fazer preço no mercado. Lembrando que na outra semana, acontece a eleição norte-americana na terça-feira, dia 5 de novembro. E isso vai impactar a decisão do Fed. Não da maneira como vocês estão imaginando, mas vai postergar as reuniões do Fed em um dia. Então, normalmente, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, o Fed, o Copom, fazem duas reuniões para debater política monetária, na terça e na quarta. Como a eleição acontece na terça, eles postergaram para quarta e quinta. Então, a decisão do Fed não acontecerá na quarta, e sim na quinta-feira do dia 7. Mas isso aí a gente fala na semana que vem. Além dessa agenda aqui pesada, de indicadores que podem fazer preço no mercado, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é a agenda dos resultados corporativos nos Estados Unidos. Já faz, acho que, duas semanas que os dados por lá estão sendo publicados. No Brasil vai começar essa semana. Mas das sete magníficas, cinco delas reportarão números nos próximos dias. Então, são elas, na terça-feira, Google, na quarta, Microsoft e Meta, e na quinta, Amazon e Apple. Essas são empresas com grande participação no S&P 500, como vocês sabem. Dependendo dos números publicados, isso pode dar uma bela tendência para o mercado, até, eu acho que vou dizer até o final do ano, sabe por quê? Porque a gente entende que depois que a eleição americana passa, o mercado engata a quinta marcha e inicia um rali de Natal e se estende até a virada do ano. Existe uma sazonalidade forte para os meses de novembro e dezembro e uma sazonalidade ainda mais forte para novembro e dezembro em anos eleitorais. Então, para quem lembra 2020, foi inacreditável. 2020, assim que o Biden ganhou a eleição, DXY derreteu, juros americanos, eu não lembro os juros que aconteceram, mas o DXY derreteu, o dólar no Brasil derreteu, bolsas explodiram, só em novembro o Russell subiu 18%. Eu acredito que será um ano muito forte também de novo para os mercados, até porque os ganhos do S&P 500 em 2024, até o momento que a gente está gravando esse vídeo, é o maior desse século. Então, se você pega 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, até 2024, os ganhos do S&P em 2024 são os maiores desse século, acho que desde 1997, não vou lembrar o número, mas alguma coisa assim. Então, o mercado está em uma tendência muito forte. Ainda não vejo um nível de especulação preocupante, pessoal usando margem, pessoal se gabando dos lucros lá nos Estados Unidos, pessoal comprando IPO aos malucos, ainda não vejo aquele tipo de especulação que ajudou a marcar o topo do mercado em 2021. Entretanto, o mercado está forte. Eu posso dizer isso para vocês. Então, uma semana relevante do ponto de vista macro, resultados corporativos importantes, depois a eleição, decisão do FED, e aí a sazonalidade vai entrar a todo vapor, influenciando o movimento dos mercados até o final do ano. Ainda não sei exatamente quais ativos eu pretendo comprar para surfar esse rali de Natal, até porque nos últimos dias, como eu mencionei para vocês na semana passada, não gostei muito desse movimento DXY dos juros. Não é o cenário ideal DXY saindo de 100 para 104 pontos. Juros americanos subindo. No caso aqui, juros de 10 anos bateu de novo 4,24%. Entretanto, é bom que já tenha acontecido. Então, se por acaso DXY e juros não subirem mais, eu acho que o mercado vai gostar disso até o final do ano. Vamos lembrar que, pega Bitcoin, pega índices americanos, performaram super bem enquanto tudo isso acontecia. Falei na semana passada para vocês. Só o fato do DXY subir e do juros subir, o mercado não cair, já é uma sinalização de que o mercado está forte para caramba. Então, lembre-se disso. Para quem, olha, já faz dias que Nasdaq está no mesmo patamar, S&P 500 desde o dia 14, praticamente no mesmo nível, 5.800 pontos. Russell, bom, Russell está de lado há muito mais tempo. Só o fato deles não terem corrigido enquanto os juros e DXY subiram já é muito importante. Vou parar de repetir essa coisa. Vamos falar um pouquinho sobre a abertura dos mercados nessa noite de domingo. Eu gosto de acompanhar a abertura para ter uma ideia das movimentações do mercado, quais são as notícias que fizeram preço ao longo do final de semana. E temos notícias relevantes do ponto de vista geopolítico que impactaram a cotação do petróleo. Brent caindo 3,95%, WTI caindo 4,18%, por conta de geopolítica. Acho que tem uma notícia aqui embaixo. Petróleo cai 5% enquanto Israel limita ataque ao Irã e alvos militares. Ok? Isso está fazendo com que tensões geopolíticas diminuam. Pelo menos, assim, não é porque eles não atacaram que a tensão diminuiu. A tensão por lá está muito alta. Realmente está muito alta. Agora, deu um alívio na cotação do petróleo, dado que os ataques dos últimos dias, que começaram acho que na sexta-feira, não criaram nenhuma disrupção no oferecimento de energia para o mundo. Tudo bem. Então, o petróleo caiu aí seus 4%, com gap de baixa, tá? Que, inclusive, acho que até é raro de acontecer, como vocês podem ver aqui no cantinho, tá? WTI, a mais ou menos 69 dólares o barril. Índices americanos positivos, então, S&P 0,50, Nasdaq 0,54, tanto o Russell quanto o Dow Jones subindo aproximadamente 0,38. Então, uma abertura legal para esses ativos. Juros americanos sem grandes emoções. Bitcoin subindo 1,45 e um dólar relativamente forte, tá? Mais forte, no caso, nesse domingo. 0,09% de alta, mas muito puxado por Japão e, pelo visto, temos notícias ligadas ao Iene, ao Japão, que estão fazendo com que o dólar suba. Aqui, o Iene cai, enquanto as eleições no Japão nervam os investidores. Os mercados estão embrulhados. Tá bom. Os mercados estão embrulhados, tá? Não fui eu que falei isso, mas, enfim. Então, temos questões ligadas ao Japão, fazendo o dólar subir por lá, por isso o DXY está subindo. Tirando esse fator, não tem nada de relevante acontecendo no dólar global nesse domingo à noite, tá? Tanto que relação dólar e Iene abriu com um gap de alta, aqui, como vocês podem ver. Voltando quase para 153 a cotação. Beleza? Vamos olhar para mais uma notícia que saiu aqui do Brasil, né? Nunes é eleito prefeito de São Paulo. Boulos acabou perdendo. Resultado foi mais ou menos 60, 40. Então, 60% para Nunes, 40% para o Boulos. O que mais nós temos aqui? Comotes, como eu mencionei para vocês, petróleo abrindo em queda nessa noite de domingo. Aqui é 69 dólares o barril, WTI. Branch, aproximadamente 72, 73. Cobre, nada de muito relevante, subindo 0,24. Prata, 0,15. Ouro caindo 0,10. Minério de ferro ali na casa de quase 104 dólares a tonelada. Para mim, a grande dúvida é você conseguir acertar para que lado vão os commodities nos próximos 24 meses. 12 meses é pouco. 24 meses. Como eu mencionei em postagem na semana passada, faz aí uns 27, 28 meses que essa cesta de commodities, isso aqui é uma ETF, na verdade, uma ETF chamada DBC, mas que é uma cesta de commodities, está de lado. Então, aqui a Rússia invadiu a Ucrânia, fez petróleo disparar, commodities agrícolas subiram, metálicas subiram, enfim, foi uma loucura. De lá para cá, de julho de 22 até agora, as commodities estão nesse agregado de lado. Não tem muito acontecendo. Isso é bom ou é ruim, Igor? Depende onde você mora, depende do que você investe. porque commodities em alta são benéficas para alguns mercados, alguns países, alguns ativos, commodities em queda são positivos para outros mercados, então depende muito da sua carteira e do local onde você mora. Se você consegue acertar para onde vão os commodities nas próximas 24 meses, dá para fazer muito dinheiro porque me parece que uma nova tendência está para começar nas commodities. reparem que no ciclo das commodities existem ciclos de forte e alta, existem ciclos de lateralização, como é o caso agora, era o caso de 2010 até 2014, e existem os bear markets, como no caso 2008 até 2009, por conta da recessão americana, e de 2014 até 2016. eu coloquei aqui um bear market mais longo indo até o Covid, mas na verdade o bear market das commodities foi isso aqui, ok? Uma pequena recuperação depois e aí aconteceu o Covid, tá? Esses bear markets afetam muito as economias, isso aqui é péssimo para o Brasil, por exemplo, isso puxa a arrecadação do governo para baixo, isso aumenta o déficit federal, isso pode influenciar no endividamento do governo brasileiro, isso impacta o mercado de ações, enfim, uma série de ativos, se você consegue responder para onde elas vão, dá para fazer muito dinheiro, porque também influencia as decisões de política monetária. Então, se eu fosse vocês acompanhar com muito carinho a movimentação das commodities, coloca aí na sua grade de cotações, DBC, porque eu acho que alguma coisa relevante pode acontecer nos próximos meses, não é agora, tá? Não é agora, meses. Quando eu falo de ciclo das commodities, não é o que vai acontecer na semana, mas nos próximos 12, 24 meses. A última vez que DBC se aproximou da média de 200 semanas, para mim um indicador de longuíssimo prazo, muito importante, foi janeiro de 21, foi quando iniciou, de fato, o bull market que nós vimos até então. O que mais eu posso falar sobre mercados? Eu acho que era isso, tá? Eu queria trazer aqui para vocês a agenda macro, que era relevante, agenda de resultados corporativos, muito pesada, especialmente para os Estados Unidos. Também teremos o início da agenda de resultados no Brasil, começando ali com Santander, que é uma posição que eu tenho no Brasil. E aí, esquenta a eleição dos Estados Unidos, que acontece na semana que vem, junto com a decisão de política monetária do FED. Ok? Fiquem atentos aos mercados, agora todo mundo vai falar de eleição, de fato, é o assunto que mais vai fazer preço nos ativos, mas para mim, não existe nada mais relevante do que o pós-eleição lá fora, com... Eu não acho que teremos reações muito diferentes, caso Trump vença, ou a Kamala Harris vença, para a S&P 500, Nasdaq ou Russell, eu só acho que a reação será o mais forte e o mais fraco, certo? Os ativos de risco vão se valorizar depois da eleição, só que um pouco mais, um pouco mais rápido, no caso da vitória do Trump, do que Kamala Harris. Mas é isso, ok? Obrigado, valeu, até a próxima.